Liliana fez uma cirurgia. Sua mãe veio para Maceió. Vamos ver como Delamanche está se lidando com a sogra? Tudo? Vai ficar forte, muito forte. O que você vai papar? Arroz, carne, mais o que? Legumes, cenoura, abobrinha, repolho, franguinho. Você vai comer esse também comigo? Boa tarde, vim aqui dar um oi para vocês, estava com saudade de vocês. Vou entrar para uma reunião já já, peguei um café, vim dar um beijo, desejar para vocês aí uma tarde maravilhosa. Eu estou apaixonada com essa boca, gente. Estou com um filtro aqui, cansada. Dentro hoje me acordou 5h30 da manhã e não dormiu mais. Mas eu vou tirar o filtro para vocês e eles sabem que a boca está hoje. Estou com um hidratante labial aqui, que é da Jaque também, que é maravilhoso. Não pode passar batom nem nada, nem precisa, né? E estou assim, nossa, eu fico olhando o espelho, gente do céu, que bem bonito. Sábado eu vou fazer uma coisa que vocês vão ficar chocados, juro. Porque vai ficar feio, tá? É um procedimento que fica muito feio no início, pelo menos os que eu vi. Vou tirar o filtro aqui para vocês verem melhor como que fica a boca, está vendo? Aqui eu estou, aqui ó, sem nada, tá? Só com um gloss, um hidratante labial transparente. Muito lindo, né? Na verdade ele é um pouquinho de rosa, bem clarinho, mas a boca ficou dessa cor, real mesmo, oficial. E eu estou apaixonada. Mas o procedimento que eu vou fazer, que eu falei que vai ficar muito feio e fica mesmo, já vi de gente que ficou horroroso, é a despigmentação da sobrancelha. Porque eu tenho um micro aqui, antiga, que ainda estou com sombra, passo o lápis, porque a minha sobrancelha está muito escura, não é a cor da minha sobrancelha. A micro foi ficando escura demais, a minha sobrancelha é muito clarinha. E os fios são muito lourinhos, então a gente vai poder despigmentar a laser. Então, vocês aí, por exemplo, se alguém que sofre aí com pigmentação com cor feia, azulada, verde, ou que quer tirar a micro ou tatuagem, vai ser legal vocês acompanharem no sábado quando eu for fazer, vou mostrar tudo para vocês. Mas assim, até cicatrizar, até tirar tudo, não fica bonito não, fica feio. Aí eu vou passar um lapisinho, vou uma sombra, vou maquiar, mas depois vai ficar bonito, quando eu fizer mais natural. A bruxa está solta aqui, amiga. E ele segue dançando. Vamos dançar. Vamos dançar, Leila. A Leila não quis vir fantasia, não. Eu comprei fantasia para ela, não quis, não. Olha a cara dela, olha. A cara dela não está com muita amiga, a Leila. Por que você não veio de fantasia, Leila? Não, acho que não. Acho que não. É, não. É, não. Tudo desmaiado. Está até de pijama, o menino, foi uma confusão, querendo vir embora. Não me deixaram mais descer, não. Agora eu vou ficar com o papai, né? O papai também está aqui cansado, né, amor? Ó. Bichinho, eu também estou, gente. Curtei o nosso Halloween agora, né? Oh, 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 oh. Happy Halloween. Não pude descer mais, mas é porque, assim, também fiquei com uma preguiça. Vou confessar para vocês que eu estou muito cansada. Essa semana minha, ainda mais eu não estar bem essa semana em algumas situações, então... E eles não quiseram que eu descesse mais. Foi uma pirraça danada daqui, misericórdia, um choreiro, porque eles estavam cansados também. Mas foi ótimo. Eu sei que eu tive muitas mensagens aqui falando também de algumas, né, negações em relações a Halloween. Eu sou cristã, tá? Eu sou de Deus, tanto quanto a vocês. E o meu relacionamento com Deus é mais íntimo do que vocês possam imaginar. Não dá nem para me falar aqui. Mas o sorriso dos meus filhos, a brincadeira genuína, o sentimento genuíno do coração deles nem está entendendo de nada. Sabe? Só o fato de participar da brincadeira. E participar da festa, para mim, já valeu a pena. Então, assim, gente, vamos ser mais leve nas situações do dia a dia, sabe? Entendo, sim, em algumas situações entendo a crença. E acho realmente que é uma coisa também indiscutível. Mas tudo depende da intenção do seu coração. Quem precisa entender de tudo e saber de tudo, está sempre atento das coisas que você faz aí, ó, que ninguém vê. Rede social não mostra, mas tem uma pessoa que está observando tudo. Então, é ser mais leve, sabe? E fazer as coisas de verdade, no dia a dia, certa. Está tudo bem. Pode brincar de Halloween. Mas agir com a verdade, com os mandamentos de Deus, está tudo bem. O povo está perguntando sobre a nossa farofa. E aí, você vai ensinar ou não vai ensinar? É, eu estou precisando fazer a receita passo a passo da farofa mesmo. Vou fazer. Mas tem no... Nos meus destaques, tem, assim, três histórias que eu fiz resumidamente quais os ingredientes que eu coloquei na farofa. Está lá no destaque. Às vezes, eu faço o passo a passo dela. Bom dia. Gente, está ouvindo o choro? O choro aqui hoje começou cedo. As criançadas querendo comer os doces da festa junta. E não são poucos os doces, não. São muitos os doces. E aí, a gente está, depois do almoço. Depois do almoço, pode. Depois do almoço, pode. E aí, agora eles estão chorando, sabe por quê? Para almoçar. Para papar, para comer o doce. Eu vou ter que dar um jeito de esconder, porque... Imagina a confusão que vai ser. Todos os dias na minha cabeça querem comer esse tanto de doce. Afirmaria. Hoje, o Benício ontem foi dormir com um pacote de bala na mão. E hoje ele me acordou com um pacote de biscoito. Estudei aqui, olhando minha sobrancelha para ver como é que está, né? Porque ontem estava mais inchadinho. Gente, eu estou muito apaixonada com o resultado, tá? Super indico para vocês a Revitalaser. Eu estava até lendo aqui, se não tinha como adiantar a segunda sessão. Mas, realmente, tem que esperar esse prazo aí, de no mínimo 30 dias. Porque eu já estou doida para fazer a outra sessão já. O tanto que eu fiquei admirada, como que uma sessão já tirou aquele pigmento escuro. É muito top. E olha que a minha estava super pigmentada. De repente, as suas aí, com uma tatuagem que não está tão pigmentada assim, aquela tinta que já está saindo, talvez vai ser até mais rápido. Impressionante o trabalho deles, viu? Estou apaixonada real. E aí, eu vou dar outra dica para vocês. Esse é um aqui da Natura. Eu vou deixar para vocês aí, ele tem na revista, tá? Ele é tanto para cílios, quanto para sobrancelha, para crescer os fios. E agora, que eu vou ficar com ele mais natural, é que eu vou usar mesmo. Porque eu quero tentar melhorar esse negócio, né? Crescer os fios e tentar ficar o máximo possível com ele natural. É esse daqui, ó. Ele é da UNA, da linha UNA, que você sabe já a questão da qualidade. Vou deixar para vocês essa dica que vocês encontram no site ou na revista. Já conversa com a sua consultora Natura de Confiança. Que é maravilhoso. E agora eu vou usar ele certinho. Comecei a usar, parei, mas agora eu vou usar. Hoje eu já passei aqui na sobrancelha duas vezes no dia a aplicação. Falante, tá? Se prepare. Aqui outra coisa. Sobre minha boca. Gente, eu tô toda mexida. Meu Deus do céu. Mas é bom que a gente tá aqui não, minha gente. É minha boca. É um bagaço. Olha essa boca cicatrizando. Como que tá maravilhosa. Jaque, que loucura é isso, mulher? Que boca é essa que você me deu? Olha a cor, gente. Não tem batalha. Encantada. E aí o que acontece? Ela tem esse produto aqui, olha. Que é da Jaque também, tá vendo? Chique, né? Chique essa embalagem. Que é um gloss. Na verdade não é um gloss. É um hidratante labial. E ele, ele é uma delícia. Aí passa. Eu tenho que passar até pra hidratar. E olha como fica lindo. A cor da boca realça. Que ela tem uma corzinha e é hidratante. Vocês encontram também na Jaque. Ó, pra falar mais uma coisa. É que eu tava vestida aqui. Porque eu ia receber uma pessoa pra fazer uma massagem. Eu falei, vou vestir essa roupa maravilhosa que foi um recebido de The Summer. Mas assim, deixa eu mostrar pra vocês. Só que aí a menina acabou que não vai vir agora. Vinha à tarde. Olha isso. Não, deixa eu mostrar com mais detalhes pra vocês verem. Que coisa mais linda. Fora a cor, né? Olha essa cor. Que coisa linda. Tem enche doces de travessuras. Bateu na sua porta pra te dar mais doce. Deixa eu ver sua boca. Santo Deus. Deus. Quem que é a titia que trouxe? Foi o menino. Foi o amiguinho? Você agradeceu? Sim. Agradeceu? Deus benza. Vai lá, vai. A porta do meu cara. Misericórdia. Deixa eu ver sua língua. Eu tô. Ui! Tem essa abertura maravilhosa. Olha essa cor azul linda. Tem o hot pants que veste super bem. O acabamento também ótimo. Tem o enchimento aqui na região do bolso. Deixa lindo. Olha que lindo, gente. Essa cor eu tô apaixonada, né? E ficou muito bacana a composição com a saída do mesmo nuance. Esse hot pants é ótimo também. Ele é bem cavadinho, sabe? Amei demais, viu? Deixar a dica aí pra vocês, de Sambra. Não, tá, na verdade, tá na mudança de endereço. Eles estão atendendo na Ponta Verde, mas entrega pra todo o Brasil. Vocês podem falar no direct ou no WhatsApp. Tirei de casa. Vai ser meu fotógrafo pra tirar foto minha. Falei, ah, vamos aproveitar essa roupa esse dia lindo, porque tá bonito demais. Bora tirar foto. A animação dele. Super animado pra tirar foto. Super animado. Acreditando que já acabou a sessão de fotos. Não, foi super rápido. Eu sou rápida. Ele fica falando. É porque ele quer que na primeira foto o trem dá certo. Não é assim, meu amor. Calma, vamos tirar algumas aí. Mete o dedo. Mas deu certo. Eu não sei fazer. de brigadeiro, Nutella, chocolate. É bom, viu? Levanta do chão, que se vocês ficarem sujos, vocês não vão sair com a mamãe, não. Um, dois e já. Então tá. Benício, você vai? Então levanta do chão. Vamos pro shopping. Sai de casa esperando a Leila. Leila, rápido, Leila. Espera na Leila. Esse não precisa não, porque esse dia tá aberto. Eu como estudo, gente. Teve uma vez que os meninos foram lá no shopping. Foram pedir uma pipoca. Eu falei, eu posso pegar a pipoca. Eles já chegaram, pegaram a latinha, abriram. Começaram a comer. Quando eu fui pagar a pipoca, 50 reais. As duas pipocas. Quase que eu corri. Nunca mais. Eu falei, nunca mais. Vocês comem a pipoca. Eles tão gêmeos, não é? Vai brincar? Vai. Vai. Tá, pra jogar uma bolinha aqui. Treinar um pouquinho antes que escurece. Belíssimo. Oi, amor. O menino tá ali. Brincando. Que coisa boa. Parei. Belá, mas chegou. Eu vou ficar com os pequenos. Agora eu vou assistir uma série, um filme, qualquer coisa. E acabei de pedir o quê? Hamburgão. Delícia. Pedi bebê burger. Pedi bebê burger. Um açaí na geladeira, me esperando por depois. É, tem dias que são assim. É tudo uma balança. É um equilíbrio, meu amor. Tem dia que é no alface, passando fome. E tem outro dia que é desse jeito. Pegando pesado. Fica divertido, né? Deus me livre no ter esses momentos assim. E aí vou dormir muito feliz pra começar a semana bem. Fiz uma hidratação no meu cabelo. Mas pensa na preguiça de secar esse cabelo, minha gente. A Maria. É preguiça, né? E aí o que eu faço? Eu deixo secar natural e depois eu venho com aquela escova giratória. E só faço modelar, sabe? Porque não dá pra ficar no secador não. E tá quente aqui, viu, gente? Tá quente. Pensa na velocidade que eu comi esse hambúrguer. Maravilhoso. E ainda vem com molhinho assim, ó. Que é muito gostoso. Esse molhinho é uma delícia, ó. Inclusive o meu já acabou. Eu pedi o Carlinhos Maia. Maravilhoso. Beber burger, vocês arrasaram, viu? Muito bom. O pai, o aberto. Comer melhor. Não pude usar cenoura no carro. Não pude deixar a boneira perto. Meus amores, bom dia. Quarta-feira com cara de segunda. Semana corrida. Semana... O professor chegou. Bom dia! A semaninha corrida. Vamos conseguir. Se Deus quiser, vai ser um restinho de semana super positivo pra gente. Novembro entra no... ... Menos dois dias aí, né? E quando é terça-feira, assim, feriado na terça. Segunda-feira, ela fica um pouco morta por conta dos recessos, né? Então, a semana realmente fica lasca pra conseguir organizar tudo, né? Bom dia! Bom dia! Já estou... ...pro caminho da roça. Gente... Não existe nada melhor do que a gente achar uma atividade física... ...que nos dê prazer de fazer, sabe? É muito bom. E eu vou fazer a cirurgia, né? Vou contar pra vocês depois da cirurgia. Eu vou ficar um tempo sem jogar. Então, realmente, eu estou... ...fazendo o máximo possível pra me aproveitar esses dias. Eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a cirurgia, tá? Vou ver se eu consigo parar aqui e explicar pra vocês um pouco mais. Detonada! Mas foi uma delícia. Gente, eu tomo café duas vezes quando eu vou nesse treino de sete horas da manhã. Porque eu tomo... Aí eu comi uma bananinha da terra com pasta de amendoim. E aí, quando eu chego, eu chego com fome. E agora eu vou comer um pedacinho de macaxeira com café. Doutora Joyce, não veja isso não. Pula esses estouros. Mas eu vou tomar assim, ó. Pra não tentar encostar no dente. Mas não vai ter jeito de não tomar café, não. Mas, gente, ó. O dia já está chegando. Então, vou fazer a cirurgia de diástase. Pra quem não sabe, hérnia. Já dei entrada com documentação. Já tem o dia todo certinho. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Fico super tranquila em falar com vocês. No dia da cirurgia, eu falo só pra não criar expectativa também em vocês, nem em mim. Mas, vou fazer, né, a diástase e a hérnia que deu. Por conta das dores que eu estou sentindo também. Abdominais, nas costas. Eu acredito que seja por conta de ambos. A hérnia também já começou a incomodar. Meu medo é que ela cresça e incomode ainda mais. E aí, vou tirar o excesso de pele. Eu sou magrinha, vocês acham que não tem. Mas eu já mostrei aqui que tem muito excesso de pele. Então, vamos tirar o excesso de pele na abdominoplastia. E fazer o que tem que ser feito. Aproveitar que eu estou lá. Vou fazer com o doutor Davi Pessoa. Que eu super indico. Inclusive, uma das especialidades dele é a diástase. Então, já vou deixar aqui pra vocês o Instagram. Caso vocês tenham dúvidas sobre diástase. Queira fazer uma consulta. E o bacana. Aceita o plano. E o plano de saúde cobre diástase, tá? Cobre hérnia. Então, é bom vocês saberem disso. Porque muita gente fica. Ah, eu tenho. Mas eu não tenho condição de fazer. Então, pra quem tem plano de saúde. Procure se informar. E quem é aqui de Maceió. Eu vou fazer uma consulta com o doutor Davi. E os resultados dele de cirurgia plástica é maravilhoso. A abdominoplastia. Então, super confio. Super indico. Estou ansiosa pra passar nessas mãos. Porque eu tenho certeza que vai ser excelente. E indico. E tirem suas dúvidas. Que ele é a melhor pessoa. Pra poder explicar melhor sobre isso. Com vocês. Esperem encontrá-lo antes da cirurgia. Pra poder gravar alguma coisa pra vocês. Mas, caso contrário. Depois eu explico tudo. Mas, deixo pra vocês aqui essa dica. Porque se eu vou pra... Se eu vou pra uma cirurgia. Eu fico com ele. É porque eu confio mesmo. Esperem Davis. O que eu falo. Você profeta. Eu vou pra uma cirurgia. E o cabelo? Ótimo. Love you. Cabelo aqui da Beauty. Como que eu faço um cabelo desse em casa? Ô, Paula. Não adianta não. Eu fico doida lá com aquela escova giratória pra um lado e pro outro. Ela vem aqui rapidinho. Pronto. Já tô feita. Escova rapidíssima. Vocês estavam? Conta pra mamãe. Na loja de brinquedo. Onde? Na loja de brinquedo. É, na loja de brinquedo. E esse cabelo todo saranhado, meu Deus. Brincou muito, Bento? Eu. Quem tava lá de amiguinho? Pedro. Mas quem? Pedro ou mais quem? Joaquim. Não gosto que vocês sobem, não, né? Vamos descer. Tá gostoso do vento, né? Vento. Tá gostoso do vento. Hã? Tá gostando do vento? Mas o vento tá bom aqui também. Vento o quê, neném? Você não tá muito bonito, não. Você tá lindo. Eu adoro quando vocês colocam esse pijama. Vem cá, deixa eu mostrar esse pijama da loja. O vento tá muito bonito. Manda beijo. Tá comendo o quê, hein? Cocos. Cocos. O vento tá muito bonito, né? O vento tá muito bonito. E aí, Ronaldo? E aí, Ronaldo? 15 horas de viagem. 6 cidades. Mais o quê? 900 quilômetros nós rodamos. Não sei. E você tá acordado. Não acordou, amigão. Agora eu acordei. Bom dia, né? Bom dia. Eu te assustei que eu tô conversando. Você tá respondendo, rapaz. É, vai. Agora, vai chegar em casa. O que você vai fazer? Não vai dar uma cochilada, não. Mas falta uma hora ainda pra gente chegar em casa. Falta uma hora, né? Eu, pelo menos. Ronaldo, chega antes. É, meu antes. É, minhas senhoras, meus senhores. Hoje foi chão, tá? E ronco também, tá na cabeça aí, gente. Pelo amor de Deus. Crime em teus pais. Mas dever cumprido, que é o mais importante. Amém. Sã e salva. Sã e salva. Ah, graças a Deus. Ronaldo, chegamos. Gente, tem mais, né? Tem mais, não? É sem explicação. O dia de vocês hoje foi bom? Foi mais ou menos? Meu dia foi gostoso. Foi tranquilo. Foi leve. Eu tô cansada. Mas cansada, assim. Corpo cansado. Foi bem, graças a Deus. Saudade da Lamange. É sem explicação. Tem mais, não. Preocupada com essa estrada, sabe? Ele vai dirigindo. Ainda bem que o Ronaldo vai com ele. Porque eu fico preocupada. Eu tava conversando com o Daniel, meu filho, agora. Ah, esse negócio deles não terem vindo, me tirou do ar, tá? Eu tava contando que ia encontrar com eles em outubro e não deu certo. Mas paciência. A gente conversa com o telefone e vai matando a saudade do jeito que pode. Liguei lá pra casa, os meninos estão dormindo. Liliana foi no jantar lá. Uma amiga nossa lá do prédio. Aí eu aproveitei, parei no shopping, pegar uma calça minha que dava pra arrumar. Vou comer alguma coisa aqui também, que eu sou filho de Deus, né? É isso. Daqui a pouco a gente volta. Tem gente me perguntando o que eu fui fazer nessa viagem. É a viagem que a gente vai fazer pra fazer a entrega dos produtos que foram comprados, né? Na distribuidora. E eu aproveito esse momento também pra ver os clientes, ter um feedback dele das nossas vendas. Como é que tá funcionando, entendeu? Então, assim, normalmente eu não filmava isso pra vocês, mas... É porque é meu mundo, né? Então, eu vou filmando uns picados da estrada pra vocês aí. Porque a rotina normalmente é essa. A gente fica muito tempo na estrada, fica muito tempo no computador e compromete um pouquinho. A gente tá produzindo conteúdo pra vocês. Adoro esse chá aqui da Outback. Tô bebendo. Quem não bebe, bebe chá. Olha, eu saí de casa, era 5 e 15. E cheguei aqui agora 9 horas. 5, 12. 16 horas de estrada. Brincadeira não, bicho. Depois desse sacrifício todo, eu vou comer uma salada, tomar um chá. É por isso que as pessoas fazem limpo. É por isso que as pessoas fazem limpo. É sacanagem. Mais verdade, eu vou comer um hamburgão. Um hamburgão de passando, sensacional. Beleza, meu amigo Obrigado É, pelo menos uma carninha Pelo menos uma carninha O problema de comer salada é esse Comi só fora um pedaço de carne Agora a fome bateu, mas bateu assim Terrível Aí É maçã Bem que essa maçã tá gostosa Tá zedinha, tá boa, tá crocante Sabe Descansar, né Boa noite, fica com Deus Amanhã a gente conversa mais Tá bom Quer ver um negócio? Vocês vão ficar com vontade de comer maçã Suculenta Enchendo a boca de suco Ó Muito boa Música 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 Tomar muita água agora, né Binheta? Né Melisa? Eu amo Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Meus amores, festou, que semaninha que passou rápido, hein? Vocês conseguiram fazer tudo que vocês estavam aí programando? Nossa, pai, é que eu tive que me reinventar, porque realmente foi uma coisa que eu não consegui cumprir. Horário, porque voou, voou, mas cestou e cestou ainda antes de meio-dia, então ainda dá tempo pra gente correr atrás um pouquinho do prejuízo. Hoje vai ter programa, viu gente? Lá na Hora do Ventura, inclusive, deixa eu agradecer aqui as respostas que eu tive, na verdade, as dicas que eu tive de temas que vocês estão querendo, na caixinha de mensagem de ontem, algumas eu respondi, outras eu não respondi, mensagem que a gente recebe, é muito grande, gente, sabe? Pra quem assim, trabalha na rede social, então eu vou pedir só um pouquinho de paciência, que já às vezes eu não consegui responder, porque eu também tenho outras demandas de trabalho, de filhos, então às vezes eu não consigo, mas é muito grande a todos, mas muito obrigada, embora eu tenha, assim, olhado no geral todas as dúvidas que vocês têm. E fiquem de olho, porque vai vir uma novidade que eu acho que vocês vão gostar muito, então eu vou pedir um favor pra vocês. O número é muito importante quando vocês mandam, porque eu leio na maioria das vezes, só que se for pra me parar pra me responder da forma que eu gostaria de responder, porque eu não queria só, eu não gosto só de, ok, eu não gosto de conversar com vocês aí, vocês podem observar quando eu sempre falo com vocês aí no direct, né? Então quando eu vou ver, eu já respondi algumas pessoas, mas ficou um monte sem responder, porque eu fiquei muito tempo ali conversando. E aí às vezes não dá pra responder todo mundo, mas eu sempre tô vendo, vocês me dão muitas dicas importantes. Muito, muito, muito obrigada, tá? Por esse, por essa troca aqui, que isso que é bacana, essa troca, né? Ficar só eu falando, 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 perdi a graça e o sentido das coisas. Mas enfim, então vocês me deram dicas pro programa, porém foi feio do caminho, teve a festa, que reuniu um monte de celebridade da doutora Deolane, e também teve vários looks bafônicos, então vamos comentar sobre os looks dos famosos. Hoje, duas horas da tarde, na TV Pajussara, então fiquem ligadíssimos aí, porque vai vir muitos looks diferentes, que vocês vão gostar e outros que vocês não vão gostar. Nós vamos mostrar tudo lá e comentar um pouquinho mais. Não sei se é o meu celular, ou o celular de vocês, ou o meu Instagram, ou a minha internet, mas meu celular tá louco? É vídeo que não sobe? É vídeo que sobe trocado? Depois sobe, depois exclui? Eu não escuto a voz? Eu não sei. Tá acontecendo algum bug no Instagram de vocês? Outra coisa, vocês que gostam de mim, né? Ativa lá a notificação, lá na página principal do meu Instagram, porque tem muita gente falando que não tá recebendo meus stories também, viu? Então, não deixa disso não, porque senão eu vou ficar triste. Deixa eu compartilhar com vocês uma conversa que eu tive aqui com uma amiga que me ligou pedindo dica de um look num evento que ela vai. E aí ela tá assim, ah, que eu tava pensando em ir com uma saia num determinado tipo de look. Eu falei, mas você não tem esse tipo de saia que você tá querendo lá na sua casa pra evitar de comprar, de repente você tem uma parecida pra gente tá olhando o look, porque não precisa ficar comprando o tempo inteiro não, tá, gente? A maioria das vezes o que vocês precisam tá aí dentro do guarda-roupa, só que vocês não sabem como usar. Aí ela virou e falou assim, mas eu não gosto desse tipo de saia, por isso que eu não tenho. Eu falei, mas se você não gosta desse tipo de saia, por que que você vai comprar esse tipo de saia? Se não tem nada a ver com o seu estilo. Ah, mas é porque eu achei que ia ficar legal no ambiente. Não, o ambiente quem faz é você. Você precisa estar seguro pra fazer o ambiente que você tem que vestir. Realmente combina com vocês. É claro que vocês têm que olhar o tipo de traje pra determinado tipo de ambiente, mas o estilo da roupa vocês precisam usar de acordo com o estilo pessoal de vocês. Então olhar no Instagram, olhar em revista algo bonito, o que você achar bonito nas pessoas? Mas, primeira pergunta é, esse estilo aí combina com o meu? Essa roupa combina com o meu estilo? Eu vou me sentir bem? Então cuidado pra vocês não mexerem, socando roupa dentro do guarda-roupa, e não conseguir depois utilizar aquela roupa que vocês compraram, porque vocês acharam bonito, vocês imaginaram que aquela festa ou aquele evento ficaria bonito com aquela roupa. Tá? Então, fiquem de olho aqui, porque vai vir novidade que vai ajudar bastante vocês em relação a isso. Estou falando e falando sobre moda, vou dar outra dica pra vocês aí, tá? Outra coisa, abro o guarda-roupa de vocês, final de semana tá chegando, quem tiver um pouquinho de tempo, eu sei que tem muita gente que final de semana acaba trabalhando até mais que durante a semana, tem o serviço de casa, tem os filhos, mas se tiver um tempinho, abra o seu guarda-roupa, e tenta ver o máximo possível de roupa, experimentar mesmo, ver o que você tá usando, que precisa de conserto, porque tem muita coisa, às vezes que é bonita, você não usa, mas se você ajustar aqui, cortar um pedaço dali, transformar o vestido, Esses ajustes vai ajudar você a colocar aquela peça ali, de acordo com o seu corpo, lembre uma coisa, não é a roupa que veste você, é você que veste a roupa, então ajustes às vezes são necessários também, tá certo? Outra forma, um pedido que você usa com sandália, coloca um tênis, um cinto, reinvente, entendeu? Reinvente essas peças para ver se você se encontra e encontra seu estilo. Faça isso, então vamos lá, faça um balde desse, outro para doação, ou né, se você não tá usando mais de cinco meses, você não vai usar mais, e a outra roupa que vocês não conseguem usar. Nessa que vocês não conseguem usar, vocês comprou e não conseguem usar, usa ela de outro final de semana, tenho certeza que vocês vão descobrir muita coisa no guarda-roupa de vocês. Esse kit que chegou pra mim, do livro Tempo Pra Mim, da Azul, que vai ser lançado dia 7, e eu tô super ansiosa de ler as páginas que eu não li ainda, aí chegou alguns produtinhos aqui do Sex Shop, você já conhece o ponto Z? Vou deixar aqui pra vocês também. Ai, Azul, libera esse livro rápido, meu filho. Esse chips de legumes, agora esse daqui, olha, da Palato, eu nunca tinha experimentado não, tem uma variedade, um mix bom de vegetais, e é super crocante, uma delícia, esse que eu comprei lá na Palato da Praia. Amei. Do céu, tô chocada esse negócio, Marília Mendonça, sério. Que loucura, que loucura, gente, a vida é muito, muito curta, é um sopro, quando chega a nossa hora, não tem nada, não tem lugar, não tem dinheiro, não tem situação, é quando é a hora da gente, não tem situação, não tem situação, não tem, né filho, por isso a gente tem que agradecer. Não tem remédio, não tem remédio, tá vendo? Não tem remédio. A gente tem que agradecer todos os dias quando acorda e dar muito valor à vida, fazer valer a pena, porque é num passe de mágica, é um sopro, muito triste, não? Fiquei arrasada com essa notícia. Eles não subiram aí, eu tava falando sobre o acidente que teve com o avião do Marilho Mendonça, tava até feliz, porque as notícias que tinham chegado era que o avião tinha caído, mas parecia que todo mundo tinha saído com vida, mas as notícias que chegam agora é a pior possível, foi sobre o falecimento dela, de mais tripulantes do avião. A gente já lamenta, porque o Brasil perde uma artista estupenda, e é difícil ficar falando alguma coisa agora, porque nada que a gente fala cabe nesse momento. A gente espera aí, em oração, e mandar boas energias para os familiares. E manda para a gente, então, eu vou... e eu vou... e eu vou... e eu vou... Bom dia, bom dia pessoal, onde vocês vão? Pula, pula, vocês vão brincar, tchau tá, vai com Deus viu, seus independente, tchau, fui. A parte mais difícil disso tudo, hoje fazem 23 dias sem Cozumel, vocês tem ideia, eu queria 23 dias sem Cozumel, será que vai esquecer de mim? Estou reflexivo, pensa numa coisa, água, muita água, aí você olha pra cima, é infinito, cara, como é que a gente, como é que pode uma coisa ser infinita? Então assim, a gente tá aqui, em cima de uma bola, rodando, no meio do infinito do universo, logo tá, tanto que a gente é pequeno né? Mas o tanto que Deus é grandioso, e a gente tem que agradecer todos os dias pela dádiva da vida, por isso tudo funcionar tão bem, pra gente poder vivenciar isso tudo, tá vivo, com as pessoas que a gente ama, cara, as pessoas que a gente ama, do nosso lado, é, é mágico, é divino. Quando você achar que você é muito foda, quando você achar que você é superior ao seu semelhante, que o outro é muito insignificante perante a sua grandeza, você para e olha pra cima, você vai descobrir que você tá perdido no meio do infinito, e aí você se coloca na sua insignificância e respeite o próximo. Ó, eu tô reflexivo assim, porque eu tô sem bebê, tá, vocês me respeitam, e eu tô 23 dias sem tomar cozumel, e eu vou tomar cozumel, é só depois do dia 15 de dezembro, depois do dia 15 de dezembro, 15 de dezembro. Vou ficar sem beber até 15 de dezembro não, tá gente? É porque, é, com cozumel não tem controle, entendeu? Então se eu for tomar alguma coisa, eu tomo uma tacinha, eu tô sem beber mesmo, eu tenho 20, mais de 20 dias, eu acho, não, tem 16 dias, dia 22 eu não bebi. Mas eu tô tomando assim, uma tacinha de vinho, uma dose de whisky, bem de leve mesmo, entendeu? Até porque eu tô tomando alguns remédios manipulados, dermogênicos, esses negócios todos, pra acelerar o metabolismo, e ele já sobrecarrega a fígado, entendeu? Então se eu beber, aí não combina, então tem que ser bem de leve, então por isso que eu tô evitando a bebida, entendeu? E pro resultado também, vir mais rápido, me ficar livre desse negócio de aviso. Tá vindo. De hoje, tá pago. Como é que é? Casi cestou! Cestou! Mas eu não cestarei. Freu, 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 freu. Mensagem cultural, cara, você tá muito tempo ausente de história, né, cara? Eu falo assim, mensagem cultural, cara, hoje não, hoje é sexta, cara. Hoje é sexta, então. Então, dia sexta, é que nós, nosso Deus, não sabemos, com paz e saúde, proteção, e vamos seguir a vida. Ah, seguir com fé, esperança. Com certeza. Pensamento positivo, e a noite, cara, o pensamento positivo tá a noite. Aí, vamos de quê? Hã? O quê? Você vai de quê, cara? Cozumel, cara. Só eu que não tô no Cozumel, cara. Só eu, cara. Meu Deus do céu. Fui inventar e me lasquei. Onde eu? Recaí e ferrou, hoje quem vai recair sou eu, era pra ligar, mas ela não ligou, nenhuma mensagem dela apareceu, se hoje ela não recair ferrou, hoje quem vai recair sou eu, era pra ligar, mas ela não ligou, tem uma mensagem dela apareceu, se hoje ela não recair ferrou. Renato, boate azul, na igreja, com o padre cantando, você já viu isso, Renato? Vi agora, né? Hã? Agora que eu vi. Desse jeito, capaz de você ir até pra igreja, pra rezar uma missa. Pra igreja, rezar uma missa. Tomar um vinho com o padre. Tomar um vinho com o padre. É, Renato. Tomar um vinho com o padre. 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 Eu não tô bebendo cozumel, mas vocês estão, né? E hoje é sexta-feira, né? Então tem que tocar nossa música, né, Seguifunas? Muito lindo, com a roupa nova que a Tia Mirella mandou Gente, essa roupa aqui, da Precoce, é maravilhosa, tá? Essa marca é muito boa, infantil É da Helena Magalhães, que a Mirella me mandou Daqui a pouco eles vão pro aniversário, amiguinho Mãe na cabeça, mão na cintura Um pé na frente, outro atrás Agora ninguém pode se mexer Está claro Muito, 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 muito bem Delicórdia E não consigo dormir, não Minha cabeça parece que está a mil por hora, sabe? Essa semana tem tanta coisa pra resolver E aí ontem eu já estava super agitada em relação a isso E essa noite eu fui dormir ontem tarde Bom dia, meu povo Meus amores Mas não estou acordando agora, não Sem nem se eu dormi direito Acordei, já fiz café, já tomei café A Leila chegou e falou Leila, eu vou dar uma dormidinha Só que eu dei essa noite Os dois pequenininhos não deixaram dormir E eu estou, pô, da rabiola Vocês não estão entendendo Mas o dia está lindo Os meninos querem descer pra piscina Sabe o que eu vou fazer Vou colocar um biquíni Coloca um chapéu na cara Vou dormir lá no sol com eles Porque eu não vou ficar nesse quarto escuro Enquanto o sol está brilhando lá fora De jeito nenhum Vou mostrar pra vocês Olha aqui, ó Esse negócio de short De bicho de tênis Como que fica Barcadinha as pernas A diferença da cor Esse biquíni aqui Da Companhia Marítima Coisa mais linda Aqui eu estou com a amarração Um pouco mais pra cima Porque eu vou pegar sol, né Um pouquinho Pra ver se eu tiro essa diferença aqui Mas olha que coisa mais linda Da estampa Eu fiz até um provador pra vocês No lançamento da coleção E eu acho que tem mais Esse biquíni lá Esse aqui é do Parque Shopping, ó E a remise, gente É vida Eu amo O que dá pra usar pro dia a dia Fica super arrumadinho Olha Eu acho ela linda Tem de todas as cores também Que manhã animada, viu E os meninos também aproveitaram Ficaram na piscina até agora Só que agora o sol começou assim, sabe A moer A lascar mesmo a pele da gente, ó Até peguei um bronzezinho E ainda joguei bicho de tênis Fiz um drink aqui pra mim Muita gente me perguntou Sobre aquele sachê Deixa eu explicar pra vocês O que eu coloquei, ó Eu coloquei Coloquei o sachê da bebida De frutas tropicais Tem até, tá vendo aqui, ó As sementinhas de maracujá Porque naquele sachê Vêm umas frutazinhas, sabe Coloquei um pouquinho de suco de manga Até pra molhar o sachê Pra sair tudo Coloquei a medida certinha do gin Muito gelo E fica uma delícia Super refrescante Pode colocar água de coco também Mas é só isso É só misturar o sachê Com o gin gelo E pode colocar umas especiarias também Mas eu preferi assim Com o que eu acabei de receber aqui Os acessórios Um recebido maravilhoso Inclusive super especial Personalizado E eu quero mostrar pra vocês Olha aqui Olha aqui os acessórios Minha gente Da Divina-se Aqui eu coloquei pra vocês Olha São três brinquinhos Olha que incrível Eu tô muito apaixonada Com essas peças Olha isso Coloquei aqui as pulseiras Que ela montou E o anel Chocada com a beleza Pessoalmente Fica ainda mais linda Presencialmente Que é Dá pra vocês conseguirem ver A beleza Dessas peças Das pedras Uma coleção Super diferente De conexão Uma coisa mais ilusória Por conta das pedras Das correntes Dos elos Olha que lindo Só pra mostrar o detalhe Pra você Olha Personalizado Com a letra L Todo cravejado Coloca agora No pescoço Olha que lindo Todas as semi-joias São banhadas a ouro Com dois anos de garantia Coloquei ele Olha Com esse cordãozinho Olha esse pingente Que coisa mais linda Todo cravejado Olha o brilho E aqui Coloquei os dois brinquinhos Um do segundo furo E ele Que é do conjunto Olha que brilho Ficou linda a composição Lembrando que todos Têm dois anos de garantia Meus amores Boa noite Já tô aqui com a Thay Oi gente Já estamos aqui Aguardando vocês Daqui a pouquinho Vai começar O nosso barco Já chegou E ainda tem algumas vagas Tá Mas bem poucas Se quiser Vem logo Porque já já A porta vai fechar E não entra mais Dá tempo Então corra Aqui Na associação comercial Aqui no Jaraguá Então venha Que eu quero ver vocês aqui Beijo Agora do evento Agora do evento Foi maravilhoso Obrigada por todas as mulheres Que participaram Obrigada Thay A Zoe Foi fantástico É uma palestra super rica Sabe Que agrega Que agrega valores Vocês aí O provador Loja maravilhosa E ó Já não tô tirando mais Da orelha Parabéns Viu divina Essa coleção Tá incrível Meus amores Boa noite Dorme com Deus Amanhã nos vemos mais Agora vou ver meus piquititos Hoje não parei Trabalhei Saí Corri E agora vou Ali agarradinha Com eles na cama Antes de dormir Um beijo Fiquem com Deus Até amanhã Entre eu, a Thay, a Zoe E todas as mulheres Que lá estavam Conseguimos compartilhar Muitas coisas Muito aprendizado Sobre o empoderamento Afinal de contas Tudo se conecta Tudo se comunica Moda, imagem O empreendedor E meus amores Boa tarde Nem consegui dar um bom dia direito Pra vocês Hoje de manhã Foi muito corrido Minha manhã Acordei hoje muito feliz Com a palestra de ontem Na verdade Com o nosso bate-papo Que não foi nenhuma palestra Foi um bate-papo A sexologia Tudo isso faz com que a mulher Ela esteja mais segura Pra movimentar E ocupar o seu espaço Na sociedade Aí defendendo Seus direitos E isso A base de tudo É conhecer A si É o autoconhecimento Isso a gente desenvolve Em todos esses meios A imagem Que chega Através da comunicação Não visual Projetando O que você realmente Quer que a sociedade Enxergue de você E também Livre De todos os padrões Impostos Então a moda Ela consegue comunicar De forma irreverente Única Personalizada E torna ainda Tudo mais especial Mostrando realmente Quem você é A sexologia Pra te dar mais liberdade Também de escolha Sem se submeter A qualquer tipo de situação O empreendedorismo Pra vocês Ocupar posições Que vocês almejam Tudo com propósito Fazendo acontecer E vivendo aí O processo Foi muito lindo Então agradeço Todo mundo que lá estava Espero poder participar De várias outras reuniões Com aquelas maravilhosas E espero da próxima vez Que venha mais gente também Estava muito cheia a sala Mas eu acho que dá Pra gente encher ainda mais De mulheres maravilhosas Que faltou Muita coisa pra resolver Tem muita coisa maravilhosa Pra me mostrar Pra vocês também Então vamos com tudo Vamos começar Essa tarde de quinta-feira Cheia de energias positivas O que eu vou fazer Agora é cuidar também Um pouquinho de mim Sair pro almoço Pra fazer minha manutenção De cílios E olha como que tá Quase que intacto Só que o que acontece Eu vou ficar um tempo Sem fazer A manutenção Então eu preferi vir Já cuidar disso Pra não ficar Igual aquelas bonecas estragadas Porque eu fico Igual aquelas bonecas estragadas Com os cílios faltando Mas já tem aqui Quase o que? Tem uns 15 dias Que eu fiz Eu vou fazer um pouco antecipado Porque geralmente Eu vou ficar um tempo Sem fazer Mas geralmente Pega a minha máscara A manutenção É de 20 em 20 dias E aí minha filha É bom, viu? Porque você já acorda Já parecendo Que você já tá maquiada Vou mostrar pra vocês E aqui na leste também Que eu faço a unha, viu? Top, é bom que a gente Já faz tudo Mas hoje eu vou fazer Só os cílios Correndo Um pouquinho pra vocês As meninas ficam aqui Tem a parte da unha de gel Elas arrasam Aqui tem a parte dos cílios Tem uma cobertinha Super confortável Pra gente deitar e dormir Essa uma hora, gente Ela se torna Mega especial Então hoje no meu horário Do almoço Eu não vou almoçar Mas eu vou sair Com os olhos lindos E descansada E aqui a maca Super confortável E ainda tem a partezinha Se vocês quiserem aproveitar E já escovar os cabelos Caputino aqui Que vocês não estão entendendo Não, ó Delicioso Aí eu chego Estou com o desígio No meu caputino Eu falo que elas conquistam a gente Também pelo estômago Sabe? Delícia Eu saí correndo Não deu pra mostrar pra vocês Direito o resultado dos cílios Olha que coisa mais linda, gente Esse daqui é o glam Mas lá tem vários tipos De estilo de cílios Inclusive os mais naturais Então assim Qualquer um realça o olhar E fica lindo, viu? Super indico Fantástico, né? Outra coisa Imagina acordar assim Não precisar de passar Nenhuma máscara de cílios Minha caminhada Noturna Muita Dor Que eu tô sentindo E Intestino preso Tá me deixando doida Ando pro lado, ando pro outro Ando pro lado, ando pro outro Vontade de gritar Ai, chega essa desesperador Essa dor Quando torce, amor Parece que eu vou morrer É ruim, gente É péssimo Tô andando Tô esperando a fazenda Pra viver o rico Porque eu não posso Só que eu não posso nem rir Ai, muito ruim Não é brinquedo, não Viu? Minha sogra é boa demais Bate na palma da mão Minha sogra é boa demais E repete comigo o refrão Minha sogra é boa demais O meu sogro já tá boladão Minha sogra é boa demais Ah, eu e o Luiz Descobrimos que os funcionários Mais anos nós temos A oportunidade de interagir Com os convidados Hã? Tô O que? Tá preparando, chefe? Tô com o fim Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tá ruim não, tá horroroso. Tchau, tchau. 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 Tô tentando de ficar doida A Juliana fica desesperada Mulher do que mais Mas dezembro estou ativa, se Deus quiser Analise Só que agora eu vou ficar com o telefone Esse mês, até pra me ajeitar direitinho A agenda de dezembro tá aberta, viu? Esse mês é impossível, minha gente Tô toda Costurada, não dá pra andar Pelo amor de Deus, eu fico minha filha do céu Não aguento isso não É um castigo pra mim, Deus que me livre Fique a parada Deus é pai Pra levantar, fazer minhas coisas Ah, pra falar isso, os provadores Muita gente pergunta Às vezes eu tô tomando lufital E papo de aveia Vitamina acabou Chegar aqui pra mim Vitamina, ô Ju, só arrume esse notebook Pra me fazer um favor, que tá caindo Notebook, ó, notebook Vitamina de mamão Ô Ju, vai embora não, Ju, você podia ficar aqui comigo, né? Vai embora Por que que eu fico com você? Vai lá, que eu quero Uma gracinha, gente Aqui, ó Ju Super cuidadosa Carinhosa Adorei, viu Ju? Também Tô adorando a sua companhia Obrigada Vou deixar pra vocês o Instagram das meninas aqui, viu? Do seu Carlos e a equipe dele São maravilhosos Ju que teve aqui também Ela é minha seguidora também Tá me vendo Obrigada, Ju Já fiquei sabendo que você me ligou Ligou pra Ju Perguntando como é que eu tô As meninas são amor Ah, Ju falou que nem vai embora Vai ficar Porque já tá Vou ficar Amores, vou dar uma dica pra vocês aqui Pra quem quer fazer cirurgia Pra quem conhece alguém Que vai fazer Qualquer É qualquer cirurgia, né Yasmin? Tô aqui com a doutora Yasmin Ela vai aplicar os tapes em mim O ideal é já sair do centro cirúrgico Com tape, tá? O tape ele vai atuar Pra diminuir a esquimose, né? Equimose Equimose Esquimose de esquilo Equimose E os inchaços Funciona como se fosse Uma pré-drenagem Que acontece em 24 horas Usa logo depois da cirurgia Até 7 dias Então ele vai drenando Diminuindo o roxo É muito importante colocar Pra evitar até dores Vou deixar pra vocês aqui também O Instagram da doutora Yasmin Vale super a pena Se vocês forem fazer Algum dia uma cirurgia É importante vocês já terem salvo Se vocês conhecerem alguém Que tá querendo fazer Informe É importante também Pra recuperação do paciente, tá? Se tivesse me tirado direito De tomar um café Estou aqui tomando um cafezinho Comi um pedacinho só de pão de queijo Estou querendo evitar Comer, sabe? Essas coisas massa Coisas mais sólidas Mais pesadas Eu tô evitando Porque eu tô com o intestino Muito preso E eu tô Tendo muita retenção Tô muito inchada Até meu rosto Vocês observam que tá inchado, né? E ainda não pode fazer a drenagem Então eu tô evitando Esse tape que eu coloquei agora Que eu mostrei pra vocês Ele vai ajudar bastante A diminuir o inchaço também E os rostos, sabe? Eu vou mostrar tudo pra vocês Às vezes a gente Ah, você não vai mostrar tudo Eu vou Mas é porque agora Vocês não vão conseguir ver nada Porque tá tudo muito inchado Né? Mas o importante é que O importante é que Deu tudo certo Eu acho que eu fiquei gostosa, né mãe? Minha mãe tá comendo o quê? Pão de queijo? Mas eu acho que eu fiquei gostosa Eu fiquei boa Uai, a intenção principal não era essa O que tinha que fazer Então, filha, aproveitei Falei, doutor Quero sair daqui repaginada Então até no bumbum nós Demos um jeito Ai, Jesus Eu acho que vai ficar bom Veremos Pelo menos o doutor Davi Os trabalhos dele É muito bom, né? Eu acho que ele não vai fazer Diferente comigo, não Veremos Vai lá tomar banho Depois come mais Ô mãe, o que é que você tava falando aí mesmo? Ficou? Vai, faz mesmo Faz, minha mãe até na oficina Igual eu fiz Aí minha mãe vem me perguntando Aí minha mãe vem me perguntando Você não quer mais menino não, Lili? Dá tempo, boba Falei, minha filha, agora que eu fiz isso Não vem não Vem falar não Porque boca de mãe É abençoada Tem que falar coisa boa Eu não tô querendo isso agora não, mãe Ah, mãe Tchau, mãe Para de falar Quero conversar com o senhor Mas não Eu tô melhor Só tô com saudade de você De te pegar De te abraçar De te beijar Tô melhor Tô melhor Eu só quero te beijar Te amassar Te morder Pode? Não Por quê? Eu não quero Beijo sim Beijo sim E mordida Não, mordida não Por quê? E se eu tiver com batom Pode beijar? Pode Pode? Com batom? Não Lindo É vontade de abraçar, gente Pega no pão Muita batom Bom dia, meus amores Tá bom dia pro meu povo, amor? Bom dia, seu povo Tudo bem com vocês? Ó, pra quem tá perguntando Tá tudo bem comigo Tudo dentro da normalidade É um pós bem chato Né? Mas faz parte Mas tá acontecendo tudo dentro do previsto Tô aqui com o Dreni Espero que eu tiro Que é um pouquinho mais chato, sabe? Mas consegui dormir bem Tô dentro do processo Espero que vocês estejam bem também Vou tomar um café Que eu acordei com faminta Acordei com uma fome Uma fome E eu tô comendo pouco Por conta do intestino Que não tá funcionando Inclusive algumas de vocês Deram várias dicas aí Que hoje eu vou até providenciar Algumas coisas naturais Alguns remédios também Que meu médico já até aprovou Mas tá tudo dentro da normalidade Viu? Uma ótima quarta-feira pra vocês Deus abençoe Vamos falando muito por aqui Hoje tem médico A gente vem tomar café O que que vai ser meu café? O mamão A quitívia Comer um pedacinho de queijinho Mas a vontade é comer o quê? O bolo O panetone O pão Vida sofrida No outro dia mexe Acho que acabou Não pode comer Porque do jeito que eu tô constipada Misericórdia Vou comer uma mãozinha com mel Vou comer um queijinho E só E é que tive Tô tomando esse daqui Não, não tô tomando esse Por que você acordou assim? Hein? Tá tudo Por que que você acordou desse jeito? Não quer conversar comigo direito Não deu beijo na mamãe Por quê? A mamãe fica triste, filho A vovó não pode dormir A vovó o quê? Não pode dormir Você não pode A vovó não pode dormir? Acordou os dois cedo Foi lá ficando na minha cama Muito bem Você não fica assim, ó Ai, que saudade dos meus netos Ontra tá assim Lili do céu Esses meninos Não param Eu falei, muito bem Fica com a vovó A vovó tá contando historinha, né, filho? Bom, esse cara não teve Pão cochilado Depois acordou de novo A pessoa caiu Tem pouco O nome do Bento Tem força demais, tá? O que a gente pegou Minha mão O dela A gente tava deitada E pegou Minha mão Assim Petite, hein? Ele dá pra fazer Aquela queda de braço Quero novo, amor Esse daqui tá sofrendo Coitado Tá dormindo no chão Tá acordando Pra dar rebejo E hoje acordou assustada Cinco horas da manhã Eu tossino Como que eu acordo, amor? Como que eu acordo, tossino? Depois vai ter repompensas Hoje é ruim demais Tossir o acordo Parece que eu tô A minha mãe também Acordou assustada Como eu tossino Não foi, mãe? Parece que eu tô morrendo Pra ver se esse intestino Melhora, né, minha gente? O negócio tá triste, viu? Agora o mamãozinho Comeu Em Activa Esse meu aqui O Fábio que deu Pro Della Manche Do Mãos que Cura É ótimo, né, amor? É puro Delícia Alegria Agora eu quero ver Se tu manja na dancinha Faz a dancinha Dos mamonas assassina Minha sogra Você vai gravar um vídeo Comigo, minha sogra, hoje? Por favor Deixa lá Deixa, deixa, deixa Daqui a pouco Aqui É só gravar o vídeo Comigo, Chico Vai pro meu feed Eu e minha sogra É muita mãe envolvida, né, Chico? É grande É grande É grande É avó Demais E eles falam que eu não vou dar sogra ainda Pode ser Que vocês falarem isso de mim? Sua mãe tá falando Que vai fazer a cirurgia Também? Uhum Como é que tá querendo fazer com o seu médico? É, pra você cuidar dela Pra ficar aqui em casa Com a recuperação dela Você tá Falou que é melhor Do que ficar sozinha Você ajuda Ô mãe Você vai operar com o doutor Davi também? Até me comoveu agora E você vai recuperar aonde, minha sogra? Vou gravar direitinho E aonde você vai recuperar? Você vai fazer o pó cirúrgico aonde? Onde eu vou recuperar? Onde você vai ficar? Onde você vai ficar? Fica preocupado Seu anotel Pós cirúrgico Seu anotel aí Pós cirúrgico Não, não tem essa hotel que nada Tem melhor hospedagem Do que na casa do gênero Nossa, tá doido Né? É Não sei se eu torço Pra você arrumar o teu marido Não É bom dia Não Não Benício O que que é? Bom dia Bo dia Bom dia Bom dia Sabe frio Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia